A Aldeia Natal de Ancadurismo, chegámos agora, estão a ver, a Aldeia Natal, então vamos lá ver a Aldeia Natal de Ancadurismo, temos aqui um sorteio, estão a ver, o Pai Natal, vamos ter aqui o Beco de Neve, o Beco de Neve, o Trilo de Pai Natal, esta lenda também, parece que vai ver o espetáculo aí, para fazer aqui o panorama para vocês verem, Vamos lá a Lucy, vê lá ir, vai fazer aqui o Rei vai sentar-se, A sentar-se aqui no trono do reino. Cabeça fora! Cortem-na! Cortem-na! É, isso era outro tipo de... Era o terrenado. Olha a Lucília! O que é que se passa ali dentro? Não sei. Espera, estamos a ver. Vamos dar para ver aqui a Aldeia Natal. Isto não havia aqui concertos, não é? Para os vistos. Abadilho do Cabo Municipal. E o que é que é isto? Alguma coisa para partilhar. Vamos saber como é que funciona. Partilhar. Está bem. Combros e verbos. Daquele lado. Mais comozana. Que este pessoal não passa a ser comida. Não é? Aqui há umas caritas. Do lado esquerdo. Cheirar a pipocas. Está ali. A senhora a fazer pipocas. Castanha assada daquele lado. Então. Temos aqui. Esta esfera. Elementos da banda. Da banda. Elementos da banda daquele lado. Vamos ver a paisagem aqui da Angra. Vamos ver aqui as ruas. Não é grande o abismo. Vamos já passar aqui para este lado. Casas típicas. Mais casa daquele lado ali. Matel. Para ver roupa. Para ver roupa. E comidas. Sim. Temos aqui também comidas. Catério Precial. Vamos ver. o que é que temos aqui de comidas sangria caldo verde etc e temos aqui em a menta também a escola a minha casinha de chocolate Por dentro da casa de chocolate, é como estamos a ver, como estamos a ver a casa de chocolate. E isto deve ser uma releta de prendas. Eu peço que está a visto, é pequena também por causa destes tempos agora de Covid, não dá para muito para grandes festejos, não é? Uma coisa só simples, só comemorativa. Espero que tenham gostado aqui do agradiurismo ao dia do Natal. Continuo a ver aqui o resto das filmagens que fizemos aqui em agradiurismo. Fizemos várias filmagens, já foram algumas para o ar, como as fornas de enxofre e outras irão-se seguir. Continuo a assistir, mas duas vezes por semana vão-nos postar os vídeos. Então, despeço e até breve! Olá, muito bem-vindo aos Açores! Estas não têm a porta, mas esta está para parir-se. Esta, não é? Os Açores, vão-vê? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. Uuuu! No caminho encontramos aqui a minha igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão, a nós. E agora, um obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá, meus amigos! E cá estamos nós! Indiretamente dos Açores! Parol da Ponta! E para onde se está? Então sim, o que é que achou? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.